te deixava mais agoniada, ficar lá fazendo a cobertura do Lázaro esse tempo todo, ou deixar o marido sozinho com criança pequena em casa tá vendo como ele é bom? você não pode deixar de trazer ele que pergunta maravilhosa gente, já comentem aí nossa, que pergunta incrível eu vou deixar um comentário lá pra você eu também, viu? amor, você também comenta essa o marido dela, acho que não vai passar muito pra deixar o Heater lá já temos três comentários pra sua pergunta então, a gente que é mãe a gente não descansa a mente eu tava lá no Lázaro gente, Lázaro morreu, Lázaro morreu Lázaro matou e meu filho comeu e meu filho tá dormindo no meio de tudo isso ainda tinha isso criança, ele tinha dois, três anos, né? ano passado, ele tinha três anos tinha acabado de completar três aninhos ele mamou até três anos tinha acabado de desmamar então, a criança quer o colo da mãe pra dormir e eu não tava lá isso deixa a gente coraçãozinho sim, sim, imagino isso tem perspectiva de volta mas ele é um paizão, viu? assim, sempre que eu chego o Pietro já tá de pijama Aldri Aldri aí, galera o Aldri tá aqui acompanhando a gente também daqui a pouco eles vão jantar, né? vamos aí já é outra pauta, né? já é outra pauta segura mais um pouquinho é mas assim, claro tem a preocupação de saber como é que tá o filho mas o paizão deu conta deu conta ele sempre trocou fralda ele não ajuda ele participa e tem participação como pai mesmo ele não tem essa de ajudar não tem nos dois os dois tem que participar exato exatamente ele é essa pessoa legal eu participo não, cara eu não sei das coisas também não, tudo bem não, Gugu papai te ama